Bora gente, ó gente, ó, eu acabei de... Peguei minha toalha aqui, tava ali, fui lá, peguei, coloquei aqui pra guardar e acabei deixando jogada aqui no sofá, tá vendo? Fazer uma história aqui da minha casa Essa é minha sala Minha casa, e ali é, tô assistindo aqui o... Terra prometida Fazer uma história aqui na minha casinha pra vocês, hoje eu tô na geralzinha da minha casa Gente, quem sabe o nome dessa flor, gente? Gente, olha, depois que ela tava linda, maravilhosa Aí na mudança, mexendo pra lá e pra cá Ela foi quebrando, quebrando, aí ficou as mudinhas Aí o que eu plantei aqui, tá indo, parece que tá indo, tá vendo? Tá indo Bom, aqui é meu quarto Não vou matar meu quarto, porque eu não quero Eu vivo gravando o quarto hoje Aqui eu guardo as crianças, tá vendo? Gente, essa é a garota ali Ai, gente, esses guarda eu não presto Ai, essas gavetas ali, ó Não saem, gente Já falei dez vezes pra tirar e dar um jeito nela Aqui é o meu banheiro, gente Não repara a calça do meu marido piturada, não, gente Esse é o meu banheiro Meu banheiro não é chique Não é chique Não é chique, entendeu? Banheiro de muita gente usando Aí vocês sabem o que acontece, né? Deixa eu pegar aqui, gente É isso aí, gente Eu vou mostrar um pouquinho aqui Aqui é outra cozinha, né? Que a cozinha é de estar, mas como é No momento ela tá só assim, gente E aqui é fora, né? É a garagem A garagem, ó Nosso carro, graças a Deus Isso, gente Não repare E lá é a piscina Tá vendo? Os quiosques É isso Minha cozinha aqui Que é minha cozinha, tá vendo? Minha cozinha da bagunça De cozinhar Que tá Uma bagunça Porque eu fiz uma coisa que eu comei Deixei a bagunça ali pra mim O impacto muito difícil E a loucinha da balaná, pessoal Então é isso Ai, gente Outro meu amigão ali chegando Esse é o Eu tenho três gatas agora, pessoal Esse é o Federico Gente Oi, bebê E agora Ontem Vem ter mão Dotei mais um Que se chama Príncipe Né, Príncipe? Aí o Príncipe, gente Parece sendo Um ursinho de pelúcia Mas é um gatinho